Olá, muito boa noite pra você. Patos de Minas passa de 12 mil casos de infectados pela Covid e confirma mais 10 óbitos no boletim desta sexta-feira. Radialista Patense morre em decorrência do vírus e Patos de Minas enfrenta mais um dia sem leitos para socorrer os doentes. Você vai ver também que com remédio no fim, o governo de Minas pede socorro para que desabastecimento não seja causa de mais mortes. Continua a campanha para ajudar a família que perdeu quase tudo em incêndio. O jornalista da NTV questionou o INSS e depois de mais de um mês trabalhador deve ter resposta de perícia. A gente fala ainda do outono que chega e aumenta as chances de problemas respiratórios, mas há como preveni-los. Tem mais, câncer de mama agora é o maior em número de registros. Morador de área invadida na Avenida Fátima Porto faz cadastro para requerer benefício assistencial. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações no NTV News que começa a partir de agora. Continua a campanha para ajudar uma família que perdeu quase tudo em um incêndio no bairro Santa Terezinha em Patos de Minas na noite desta quinta-feira. A CEMIG explicou que cortou a energia da casa e explicou que continua válida a determinação para que seja suspensa a interrupção do serviço na onda roxa, mas que o consumidor deve estar cadastrado na tarifa social. Com as contas em atraso, a energia da casa onde Dalva de Oliveira morava de aluguel com os quatro filhos foi cortada. Mas depois de acender uma vela para continuar os afazeres domésticos, o incêndio começou. Quando nós chegamos, nós nos deparamos com a casa, os fundos, em chamas, com praticamente danos em todos os cômodos. Já tinham populares tentando conter as chamas com baldes, etc. E nós chegamos e já começamos a fazer o nosso combate. Depois de dez minutos da chegada do corpo de bombeiros, o incêndio foi controlado e foi possível perceber que muita coisa foi perdida. E a família já tem enfrentado dificuldades, como relatam os vizinhos. Ela tem a criança que é especial, eles sortaram o benefício da criança em janeiro. Ela depende do papel lá do fora para poder requerir a pressão da menina. Aí ela está até sem pagar o lugar porque não tem dinheiro, estava sem o gás. Foi aqui a minha irmã e o meu cunhado que deu um gás para ela. Antes de ontem ela ganhou a doação de uma cesta. A situação dela é precária. Tem uns três meses que eu estou morando vizinho deles. Eu estou vendo a situação, a gente está ajudando. Eu levo eles para almoçar na minha casa, cuido deles. A cena é bastante triste. A gente estava até conversando, vendo o que a gente poderia fazer para poder estar pagando as contas dela. E assim, não está sendo fácil. Ela está vivendo de cesta básica, está desempregada. A Dalva passou mal por inalar muita fumaça. Recebeu cuidados, mas já está bem. A campanha para ajudar a família continua. Quem puder ajudar ela, seja bem-vindo, qualquer coisa puder. Eles vão precisar de geladeira, fogão, botijão de gás também. E assim, o que vocês puderem estar ajudando, roupas também para as crianças. Sobre o corte de energia, a CEMIG informou ao jornalismo da NTV que houve a interrupção porque a conta está no nome de outra pessoa que não está cadastrada como tarifa social. É que houve o anúncio do Estado que o fornecimento tanto de luz quanto de água está garantido na onda roxa para famílias de baixa renda por conta dos impactos econômicos da pandemia. A Dalva e os filhos conseguiram ir para uma outra casa e devem ficar no local por três meses. Moradores do bairro Alto da Colina foram surpreendidos por uma obra mal feita, mas resolveram colocar mãos à obra e resolver o problema. A obra foi feita entre a sua Azumira Vieira com a Rua do Jatobás. Mas quando o problema parecia ter sido solucionado, mais um apareceu. Coube aos próprios moradores consertar. A prefeitura que fez, né? Foi falar a coisa, não adianta. Deixou a tampa virar do contrário. De facinho de um motoqueiro cair, machucar. Fez o serviço errado. O morador tem que fazer o trem direito. Este homem passou pelo local e viu como a tampa estava antes. Segundo ele, era nítido o perigo que o trabalho mal feito oferecia. Todos os motoristas que passam aqui. Um ciclista, um motorista, um motociclista. Nesta manhã, a situação já era outra. A tampa, devidamente na forma correta. E sem oferecer mais risco. Nós perguntamos à prefeitura o motivo do problema nessa obra e ainda aguardamos a resposta. Já, já, aqui no News, outono chega e aumentam chances de problemas respiratórios. Mas há como preveni-los? Câncer de mama agora é o maior em número de registros, mas não o mais letal. E jornalismo da NTV questiona a INSS. Depois de mais de um mês, trabalhador deve ter resposta de perícia. Essa semana, o NTV News mostrou o apelo de um trabalhador para uma resposta mais rápida do INSS para o requerimento de um benefício. O Instituto respondeu o nosso jornalismo. Com sério problema no ombro, o Lázaro requereu o auxílio doença no INSS. Passou por perícia no dia 22 de fevereiro. Foi à Uberlândia, pois o serviço estava suspenso em Patos de Minas. Eu vi a vida toda no serviço pesado. A razão disso, meio um problema no ombro. E tem que fazer a cirurgia. A cirurgia fica cara. Fica 32 mil. Não tem dinheiro, estou na fila do SUS esperando. Contribuí a vida toda, individual, fiz perícia. Peguei um mês em dezembro. Me deu um mês. Aí cortou, marcou uma perícia para mim em fevereiro. Fui, fiz a perícia. Marcou para 9 horas da noite, vindo a resposta. Hoje, depois do mês, eu ligo, elejo, não sei a quem recorrer. O INSS respondeu o jornalismo da NTV. Informou que o requerimento do Lázaro está em análise e aguarda apenas uma readequação no sistema para a conclusão do caso. No Brasil, a chegada do outono acende o alerta para outras doenças respiratórias. Obstrução nasal, coriza, tosse, febre, prostação. Todos sintomas de um resfriado normal típico dessa época. E são os mesmos sintomas da Covid-19. Já tem mais de um ano que Lucas está quietinho em casa. E não é para menos. Ele tem asma grave. Não pode nem pensar em pegar Covid. Nessa época de outono, é comum ter crises frequentes. Mas o isolamento ajuda a protegê-lo do corona e de vários outros vírus. Esse período da pandemia, ele reagiu bem. Porque ele não foi tão exposto assim. Ele não teve contato com outras crianças. Ele não teve contato com pessoas infectadas ao vírus. Então, graças a Deus, excepcionalmente, esse ano, nesse período, ele não teve essas crises recorrentes. A mudança de estação é o momento perfeito para a proliferação dos vírus respiratórios. É época das baixas temperaturas e do ar seco, poluído. E para piorar, coronavírus e os demais vírus têm algo em comum. Os sintomas. Assim, fica difícil saber quando é um e quando é outro. Fica muito difícil a gente diferenciar clinicamente quem que é o Covid e quem que são os outros vírus que estão levando a essas doenças. Então, por isso que é importante a gente investigar se tem casos semelhantes na família, se esse paciente teve contato com alguém que testou positivo para a Covid e, quando possível, a gente realizar os testes diagnósticos para a identificação viral. É hora de redobar os cuidados, principalmente com as crianças, que nessa época sofrem com rinites, sinusites, asma e bronquite. O assunto do momento é a vacinação contra o coronavírus. Mas, daqui a pouco, os brasileiros também vão falar de outro imunizante. Na segunda quinzena de abril, deve começar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quase 80 milhões de pessoas devem receber a vacina, que protege contra o vírus influenza. E o objetivo é evitar que a gripe agrave ainda mais a situação nos hospitais, que já não é nada boa. As crianças de seis meses a menores de seis anos devem receber a vacina primeiro no grupo prioritário. É uma excelente estratégia. As crianças acima de seis meses, ao iniciar a campanha, conforme você disse, as pessoas devem comparecer à unidade básica de saúde, sempre quando chegar à sua vez, igual você falou, o grupo prioritário é o das crianças, para a gente tentar diminuir a circulação de outros vírus que não sejam Covid, até que a vacina do Covid atinja todos nós. O número de novos casos de câncer de mama em 2020 representou 11,7% do total de todos os diagnósticos de câncer no ano e superou até o pulmão, que até então afetava o maior número de pessoas em todo o mundo. O levantamento é da Agência Internacional para a Investigação do Câncer da Organização Mundial de Saúde. No entanto, o câncer de pulmão continua sendo o maior causador de mortes. Luciene Rodrigues Alves, 42 anos, casada e mãe de dois rapazes. Em 2018, após sentir dores no braço esquerdo e passar por uma série de exames, descobriu que estava com câncer de mama. Foram necessários três laudos médicos para aceitar a situação e iniciar o tratamento. Em primeiro momento, eu não acreditei que fosse um câncer. Eu pensei que fosse uma outra coisa, mas o câncer nunca passou na minha cabeça. Eu procurei três métodos para me ter a confirmação se realmente era mesmo. Mas, infelizmente, era sim. Então, naquele momento, eu decidi a lutar. Ao longo desses anos, ela passou por quimioterapia, teve queda de cabelo por isso, realizou cirurgias para a retirada da mama e colocada de expansores, mas teve rejeição e novas dores por causa dos procedimentos. Mas, durante todo esse processo, o apoio da família, principalmente dos filhos, foi fundamental para a recuperação da mulher. Quando eu perdi o meu cabelo, eu vi que era só um cabelo. E que eu queria mesmo, na verdade, era me recuperar para ficar junto com a minha família. Tive todo o apoio do meu marido, dos meus filhos, que esteve sempre do meu lado, me fortalecendo a cada dia mais. Em pesquisa feita pela Agência Internacional para a Investigação do Câncer, da OMS, foi apontado que o número de diagnósticos de câncer de mama ultrapassou os casos de câncer de pulmão em todo o mundo em 2020. No ano passado, foram diagnosticados mais de 2 milhões e 200 mil casos de câncer de mama, 11,7% do total, sendo o que mais atinge pessoas no mundo. Aqui no Brasil, isso já tinha ocorrido. Câncer de mama já era a primeira causa em todos os sexos. E já tinha ultrapassado o câncer de pulmão, que não é mais líder nem no sexo masculino, nem no sexo feminino. E a gente pode até atribuir isso a duas causas. Primeiro, ao sucesso das campanhas anti-tabagismo que o Brasil obteve nas décadas anteriores, de modo que é cada vez mais infrequente. Por outro lado, a população vai envelhecendo e vai tornando mais comum a ocorrência desses cânceres na terceira idade, nos cânceres mais relacionados a envelhecimento, entre eles o câncer de mama. Devido aos índices elevados de diagnósticos de câncer de mama, existem as campanhas de prevenção para chamar a atenção principalmente das mulheres para esse fato. Ainda é muito comum o diagnóstico tardio, mulheres chegarem aqui com câncer localmente avançado ou até mesmo na fase de doença metastática. Mas existem as campanhas de conscientização, inclusive a do câncer de mama é a mais famosa de todas, que é o tubo rosa, cujo objetivo é esse mesmo, é conscientizar. Hoje, Luciene ainda passa por tratamento e precisa de ajuda para cumprir com os afazeres de casa. Mas segue motivada pela família e pela própria fé para superar a doença e continuar junto dos familiares, como tanto deseja. Eu ainda estou recuperando, né, porque eu fiz quatro cirurgias em janeiro, eu ainda estou recuperando, sinto muita dor, tenho muita dificuldade de movimentar o braço, principalmente o braço esquerdo, porque a gente perde o movimento bastante. Então, assim, eu ainda uso medicamento para dor, porque eu sinto dor e ainda continuo o tratamento em barretos. Eu sempre falo, eu sou um milagre, sabe? Porque a gente sem Deus, a gente não é nada. E eu tenho muita fé e sei que logo, logo estarei curada e Deus está preparando a minha vitória. Se você já se deparou com água branca saindo da torneira, já já a Copaz explica o motivo. E a gente mostra ainda, morador de área invadida na Avenida Fátima Porto faz cadastro para requerer benefício assistencial. Você já se deparou com uma água branca saindo da sua torneira? A Copaz garante que não é nenhum problema com a qualidade e assim não vai causar nenhum prejuízo à saúde. O controle da qualidade de água é levado a sério pela companhia. O chamado fenômeno da água branca, quando ao abrirmos a torneira água, sai com uma coloração esbranquiçada, muitas vezes gera curiosidade na população. Mas não se preocupe, este é um fator natural, que não causa qualquer prejuízo na qualidade da água que você consome. Esse fenômeno que ocorre é devido à pressão que a água está submetida dentro das tubulações que levam a água para as residências. O ar que está dissolvido na água, ele se desprende momentaneamente. E quando a gente abre a torneira, a água volta para a pressão atmosférica normal, essas bolhas se dissolvem novamente na água. Se a pessoa quiser conferir, ela pode colocar em um copo, essa água vai estar branca, como se fosse a efervescência de um sal de fruta, e aos poucos ela vai voltando ao normal. Ela não tem alteração nenhuma na sua qualidade, na sua potabilidade. Em Patos de Minas, a companhia de saneamento responsável pelo abastecimento de água na cidade, a Copasa, realiza o que chamam de tratamento convencional, no qual a água recebida do rio Paranaíba passa por uma série de processos até ser distribuída nos reservatórios espalhados pela cidade. Em Patos de Minas, a gente tem um eta chamado de eta convencional. Aqui a gente tem os processos de oxidação, que é a adição de cloro na chegada da água para a eliminação de matéria orgânica. Logo após tem a coagulação, a gente adiciona um produto para coagular, aglutinar os flocos de sujeira que tem na água. Logo após tem a floculação, que a água fica no movimento bem lento, e os flocos vão se aglutinando, juntando, formando flocos maiores. Para na próxima etapa, que é a decantação, esses flocos decantarem, ou seja, eles vão para o fundo do tanque e a água decantada vai para os filtros para receber a filtração e eliminar praticamente toda essa sujeira. Logo após, ela recebe a desinfecção com cloro, a adição de flúor para prevenção de carne dentária, que é a floretação, e a correção de pH, que é para proteção das redes de distribuição de água. Além disso, equipes técnicas também verificam periodicamente as condições das fontes de captação, para garantir que os indicadores de potabilidade atendam aos padrões de qualidade ideais e estejam dentro dos padrões de qualidade definidos pelos órgãos de saúde. Caso a população tenha alguma dúvida sobre esses procedimentos, os canais de atendimento da companhia estão abertos para quaisquer esclarecimentos. O telefone 115, o site da Copasa, www.copasa.com.br, o e-mail faleconosco.com.br e o aplicativo Copasa Digital. Nós já mostramos aqui no NTV News a história do Cássio, um morador em situação de rua que construiu um barraco às margens da Avenida Fátima Porto. A prefeitura já havia notificado ele para que deixasse o local, mas até hoje Cássio ocupa a área e conta como tem sido a rotina. Cássio Marques da Silva, 45 anos. Homem humilde, de sorriso largo e muito amor pelo cantinho que ele mesmo levantou ao longo dos meses. O homem deixou a família depois de prometer ao pai, ainda em vida, que se adoecesse, passaria a viver sozinho. Pouco após a morte do pai, Cássio descobriu que era aidético e, como prometido, saiu de casa. Eu vivia com a minha família, a gente não dava certo e eu recebi, não sei se é receber, mas eu sou um doente, sou aidético. E meu pai, antes dele partir dessa terra, ele me pediu, meu filho, o dia que você pega essa coisa, isso é muito custoso, você não vive com a tua família, não é um cantinho para você viver. Ele fez isso, senhor, meu pai. Aí ele partiu dessa terra e eu, sabe, eu recebi sinamente a mensagem que eu me lembrei, né, daquilo que ele pediu e fiz isso, eu ia embora para cá. A casa, os móveis, tudo foi erguido por meio de material reciclável, objetos que ele encontrou nas ruas. O homem também tem mão boa para plantas e hoje cuida de uma pequena plantação de milho. No entorno da casa, flores por toda parte, cuidadas por ele. Cássio também é catador e todos os dias sai pelas ruas da cidade para separar objetos recicláveis para vender. Os sofás na calçada foram trazidos por ele, pois servem também para alguma renda extra. Na casa, uma estátua de São Jorge encontrada no lixo, ainda quebrada e consertada pelo morador. As cadeiras, na entrada, são o cantinho escolhido por Cássio para passar o dia e refletir sobre a própria vida. Esse espaço aqui, quando eu chego no meu trabalho da rua, cansado, eu tomo meu banhozinho e eu venho sentar aqui e vou me refletir, vou pensar e vou me descansar até vir um sono para poder me deitar, descansar e dormir. Para o outro dia eu começar novamente cedo, continuar minha luta. Além do trabalho, Cássio recebe ainda ajuda de amigos, que como ele mesmo diz, ao longo da trajetória, foram muitos que surgiram. Em novembro do ano passado, nós mostramos a história dele e solicitamos resposta à prefeitura do município a respeito do caso. Na época, em nota, a assessoria informou que Cássio havia recebido visita de uma assistente social e foi notificado a deixar o local, pois, abre aspas, Ainda em nota, a prefeitura havia informado que foi oferecida assistência médica, alimentação e banho quando necessário. Quatro meses depois, Cássio continua no espaço que ele nomeou de Ranchinho da Paz, lugar onde ele acredita ser feliz. Emocionado, o homem conta ainda como é grato pela vida que leva, pelo que já conquistou e pelos sonhos que ainda carrega. Quando eu não estou aqui mexendo aqui no Ranchinho da Paz, eu estou na rua reciclando, mexo com reciclagem, a minha vida é essa. E eu não quero ficar quieto, não. Eu quero trabalhar até morrer. Você gosta dessa vida? Eu amo. Amo. Eu vivo sem água, sem luz, não vivo, não. Porque eu vou nos vizinhos, os vizinhos me fortalecem. Eles me ajudam com água, me ajudam com energia para carregar uma bateria, uma coisa assim. Eu vivo muito feliz. Pertence a Deus, mas um dia eu quero ter uma coisinha, uma grandiosidadezinha, um pouquinho, não muito, como pai, porque o pai é dono de tudo. E eu ajudar também as pessoas, do mesmo jeito que vocês estão fazendo por mim. E eu sou muito grato a vocês todos. Em nota, a Prefeitura esclarece que a situação do Cássio é acompanhada pela equipe do CREAS e que, no fim do mês passado, uma equipe fez visita em loco para averiguar as condições em que tem vivido. Ele foi orientado sobre a possibilidade de requerer o benefício assistencial e providências para regularizar a situação, de acordo com a nota, no Cadastro Único estão sendo tomadas para que o auxílio possa ser verbalizado, além de acompanhamento de saúde alimentar e habitacional. Também foi feito, segundo o texto, encaminhamento para a saúde, com o objetivo de que ele receba acompanhamento médico. Já já aqui no News, com remédios no fim, o governo de Minas pede socorro para que desabastecimento não seja causa de mortes. Patos de Minas passa de 12 mil casos de infectados pela Covid e confirma mais 10 óbitos no boletim desta sexta-feira. E radialista patense morre em decorrência do vírus. Minas Gerais segue batendo recorde de casos. Nesta sexta-feira foram confirmadas também mais 316 mortes em 24 horas no boletim do Estado em decorrência da Covid-19. 22 mil 887 mineiros perderam a vida para o vírus desde o início da pandemia. O Estado também enfrenta outro problema, a baixa no estoque de medicamentos. Nesta sexta-feira, o governador cobrou o repasse urgente do governo federal e avisou que se isso não acontecer, vai custar vidas. Pelo terceiro dia consecutivo, Minas Gerais bateu recorde no registro de casos de Covid-19 em 24 horas pelo boletim estadual. Foram mais 14 mil e 62 infectados. Ao todo, são quase 1 milhão e 82 mil confirmados. Com a pandemia sem controle, hospitais em colapso e pacientes na fila à espera de leitos, há risco ainda para falta de insumos, como avisou nesta sexta-feira o governador Romeu Zema, depois de reunião com outros governadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Então, esse problema tem de ser tratado urgentemente. Nesta reunião, além do pedido de socorro por insumos, o Plano Nacional de Imunização também foi discutido. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a vacinação de 530 mil profissionais da educação e das forças de segurança pública contra a Covid no Estado. A imunização de policiais começa no dia 5 de abril e a de educadores no dia 12. Romeu Zema pediu que haja alteração do calendário pelo Ministério da Saúde para a imunização desses profissionais em Minas Gerais. Precisamos ter uma comunicação única, um procedimento único para que nenhum grupo, nenhum Estado, venha a ter privilégios com relação a outros. Pois é, só reforçando que os estados e municípios têm autonomia para promover as próprias alterações no calendário vacinal, caso queiram, e não precisam dessa autorização ou mudança no Ministério da Saúde. Sobre esse assunto e outros mais que a gente vai abordar aqui, agora quem divide a tela comigo é Ludmila Bahia para a análise da notícia desta sexta-feira. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. Agora o análise da notícia. Essa é mais uma notícia preocupante que se acumula a tantas outras que demos ao longo dessa semana. Falta de... a possível falta aí de insumos necessários para o tratamento de pacientes com a Covid-19. E há um levantamento também, Odair, da Confederação Nacional dos Municípios. Esse levantamento foi feito entre os dias 23 e 25 de março com as prefeituras do estado e das 853 cidades em Minas, em 292 já há falta de insumos necessários ao kit intubação, que é utilizado para pacientes em estágio grave da Covid-19. Então chega num momento de gargalo, ao passo que o governador aí alerta para esse... mais esse problema para a conta, que já é pesada demais para todos nós. Até porque, Ludmila, essa preocupação, ela tem crescido diante de um cenário que a gente tem vivido com novas cepas, diante do cenário que a gente tem visto que se espalha por todo o estado e que as projeções não são boas, né? Já que nós temos aí, inclusive, ampliação de tempo de restrição dessa onda roxa para todo o estado, né? É justamente... esse é o motivo dessa ampliação da onda roxa. É uma atitude que foi tomada para tentar frear, e como a gente disse, né? Esse descontrole da pandemia no estado. Nós temos aí o terceiro dia com casos de infectados e a chance de complicação entre as pessoas doentes é de 30%, segundo até o próprio secretário de Estado da Saúde, o Fábio Baqueretti. Logo, essa preocupação anunciada do estado por conta da conjuntura que já se apresenta, a gente já... muitas cidades, Patos de Minas, há quanto tempo que a gente já tem relatado essa falta de leitos, mais um dia, nessa sexta-feira, fechamos a semana com essa agonia e é algo compartilhado aí por vários outros municípios mineiros. Então, a gente enfrenta aquele momento que nos falta ar, literalmente, viu, Adair? Porque é angustiante esse momento da pandemia, não só em Minas Gerais, como em outros estados também. Pois é, você citou essa ocupação hospitalar, essa preocupação também com Patos de Minas, né? Falando localmente, a gente vai colocar agora na tela aí, Ludmila, esse comparativo entre ontem e hoje, demonstrando justamente essa situação, uma vez que, por mais que os números apresentem uma oscilação de recuo em algum momento, a ocupação de leitos continua alta e não temos vagas para as internações em Patos de Minas, né? Infelizmente, mais um dia dessa forma, com esse retrato triste, preocupante. hospitais lotados, públicos e privados, sem condições de receber novos doentes, como você disse, tivemos ali um recumo no total de internados, mas a permanência desses doentes, nessa necessidade de tratamento, tanto em leitos clínicos e UTI, é imprevisível. Algumas pessoas precisam de poucos dias, outras meses, e então, o que acaba impactando de uma forma geral aí, a questão da utilização dos leitos em hospitais. E, de novo, Patos de Minas, com essa situação de colapso. E, por mais que obtivemos aí, essa fagulha de esperança, nas últimas semanas, no dia 15 de março, o secretário de Estado da Saúde disse que o hospital regional poderia receber leitos, mais leitos, para tratar e receber pacientes com necessidade de tratamento em terapia intensiva. A gente aguarda aí o compasso e a abertura de, pelo menos, mais oito leitos no hospital de campanha, de dinheiro doado pelo Ministério Público Federal e Justiça Federal, mas aguardamos ainda, nessa urgência da pandemia, esses leitos ainda não foram abertos e o que a gente espera é que ocorra o quanto antes, pois a situação é extrema. Com relação à abertura desses leitos, até a rede FEMIG disse que, com relação ao hospital regional, estão abertos aí chamamentos emergenciais na fase de análise de currículo para depois, então, ofertar essas vagas aos pacientes, que ocorram o quanto antes. Esse também é um dos problemas enfrentados pelo município, com relação à pessoal, e também o hospital de campanha passa por estruturação para que sejam aí montados mais pontos de oxigênio e ofertados esses leitos. A gente só espera que, de novo, seja rápido. Precisamos, né? Vamos falar, então, dos números de hoje, Ludmila, no comparativo de hoje e de ontem dos casos da Covid. São 79 novos casos, isso em relação ao boletim anterior. Foram confirmadas mais 10 mortes ocorridas nos dias, entre os dias 27 de fevereiro e 26 de março. São de pessoas da faixa etária de 40 a 89 anos. A Covid tem infectado mais e tem matado mais. Ludmila. Daí, mais um boletim daqueles que a gente pega e fica preocupado, dado aí só a quantidade de mortes em um boletim, a gente já fica assustado com essa pandemia. E com relação a ontem, aquela questão que a gente falava da quantidade de casos ativos, quando a gente soma, né? A quantidade de pessoas em isolamento, domiciliar, com a quantidade de pessoas internadas. Com relação a ontem, a gente tem um leve recuo, mas o boletim, ele sofre mudanças o tempo todo, mas é um caso, é um dado, aí são dados que a gente tem que estar sempre atento. E um dado que preocupa no boletim dessa sexta-feira também, passamos de 12 mil infectados, é claro que temos quase 11 mil aí, tratados da pandemia, da Covid-19, mas aumentou aí a média de casos novos. Se ontem a gente tinha 72,86, hoje já temos 73,14. Ou seja, estamos em alerta geral. A alerta é vermelho. Pois é, Nogimila, nós temos agora uma notícia, a gente tem notícias muito tristes em todos esses dias aí de pandemia, já temos um ano aí de dias pesados, mas hoje a gente noticia mais um falecimento de uma pessoa muito conhecida que em Patos morreu nessa sexta-feira em decorrência da Covid-19, o radialista Júnior Ribeiro, ele trabalhava na Rádio Clube, na 101, e inclusive já passou também pela nossa FM, trabalhou aqui, foi colega da gente, ele tinha 44 anos, estava internado desde o último domingo. Júnior Antônio Ribeiro, o Juninho, foi infectado pelo novo coronavírus e estava internado desde o último domingo. Ele deu entrada no hospital de campanha, mas a família decidiu transferi-lo para um hospital particular após fazer uma vaquinha nas redes sociais. Na manhã dessa sexta-feira, o radialista precisou ser entubado após complicações pela doença, mas infelizmente não resistiu. O Juninho faleceu na tarde de hoje, ele trabalhava como radialista, inclusive trabalhou alguns anos na nossa FM. Ele deixa esposa e uma filha. Paula Mota para o jornalismo da NTV. A gente vai registrando mais um falecimento, mais uma vida que se perde nessa pandemia em meio a tantas outras que a gente às vezes não conhece, não sabe o que ocorreu, mas aí a gente registra um falecimento de alguém muito próximo, muito conhecido de todos aqui de Patos de Minas e isso chama muita atenção porque enquanto é um número que você sabe que está falecendo, é triste, mas está mais distante, é uma coisa, mas quando é alguém que todo mundo conhece há uma movimentação geral, as pessoas começam inclusive nas redes sociais acompanhando agora à tarde, muita gente lamentando esse ocorrido, mas a verdade é que a gente realmente tem tido aí muitas famílias com perdas e uma marca triste nessa pandemia, nesse um ano de pandemia. A gente lamenta todas essas perdas, nossas condolências à família do Juninho. Ele era uma pessoa muito querida, sempre muito extrovertido, com um sorriso no rosto e foi mais um caso desses que pegou todo mundo de surpresa porque foi muito rápido. A evolução do caso foi muito rápida, ele adoeceu, foi internado, no domingo como a Paula contou pra gente, já na sexta-feira o Juninho falece. Eu estava até conversando com amigos, familiares do Juninho nessa sexta-feira, agora há pouco pra planejar uma reportagem justamente pra angariar mais dinheiro sobre esse movimento, sobre essa campanha que eles estavam fazendo para custear o tratamento do radialista em hospital particular de Patos de Minas porque a família decidiu que não queria deixá-lo no hospital de campanha. E no meio dessa conversa, pouco depois, a gente ficou sabendo dessa informação, apurou junto ao hospital essa triste notícia. A gente fica muito, muito comovido mesmo, emocionado pra falar do Juninho, de mais vítimas. Nossos sentimentos a todos, viu? Jimena, vamos fazer uma parada rápida aqui no NTV News. A gente volta já, então, com a análise da notícia em instantes. A direção do Hospital São Lucas encaminhou uma carta de intenção para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e de Emergência da região ampliada Noroeste. No documento, o hospital se oferece a prestar os serviços a toda a região através dos atendimentos realizados pelo SAMU Regional e diz que o hospital tem estrutura física para atender a população. No documento, o Hospital São Lucas afirma o desejo de atuar no atendimento de urgência e emergência na região, bem como fornecer medicina de qualidade para todos. A carta de intenção foi enviada pela direção do hospital ao CIS Reúno, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste. Na tarde de ontem, nós do Hospital São Lucas encaminhamos um ofício ao presidente do consórcio do CIS Reúno, manifestando, formalizando a intenção do Hospital São Lucas em participar, em colocar o hospital à disposição dos gestores desse consórcio para que eles deliberem acerca da possibilidade do Hospital São Lucas vir a compor essa rede de urgência e emergência. E nós fizemos isso porque o Hospital São Lucas, como todos sabem, nós temos aqui uma estrutura física grande, é uma estrutura física que comportaria novos serviços, é uma estrutura que poderia ser utilizada e poderia contribuir no sentido de fomentar, no nosso entender, até com um pouco mais de agilidade, a instalação dessa rede, porque nós acreditamos que um dos pontos, um dos gargalos que podem acontecer na implantação dessa rede é a falta de unidades hospitalares com capacidade para receber, para ser referência nessa rede de urgência e emergência. Essa é mais uma das tentativas do hospital em retornar à credibilidade e mostrar que todo prédio possui estrutura suficiente para ser um hospital referência na região. Nos últimos anos, a unidade hospitalar que é particular, mas que atende cerca de 90% pelo Sistema Único de Saúde, se envolveu em polêmicas após processos de transição de administração e atrasos salariais. Foram várias as denúncias que, inclusive, respingaram no tratamento de hemodiálise do HSL e outros departamentos. No documento, o São Lucas reconhece suas limitações financeiras. A carta dá a entender que o hospital precisa da parceria para conseguir um alívio financeiro e um maior fluxo de atendimentos nos setores que estão parados, alguns sem nenhuma utilização há meses. Sempre deixamos muito claro que o Hospital São Lucas demandaria alguns investimentos para que a gente pudesse fazer a ampliação de leitos e receber aqui novos serviços em saúde. Mas é inegável, é incontestável que o Hospital São Lucas tem uma estrutura física gigantesca e que, infelizmente, mesmo com todo o vazio assistencial que nós temos na nossa região, essa estrutura está atualmente subutilizada. Ainda no documento, são citados os espaços que podem ser utilizados, como 50 leitos de unidades de tratamento intensivo, sendo 30 para adultos, 19 neonatais e um pediátrico. O hospital também conta com um centro diagnóstico por imagem, composto por tomógrafo, raio-x, ultrassom, mamografia, entre outros. O diretor do hospital se orgulha em mostrar os três concentradores de oxigênio que existem na unidade, juntamente com um sistema de backup que pode socorrer o hospital em casos de paralisação da usina. Com a usina de concentração de oxigênio, o Hospital São Lucas torna-se autossuficiente na produção de gases medicinais. Isso quer dizer que esse ar, por exemplo, que sai aqui, esse tubinho, é oxigênio 100% e pode salvar dezenas de vidas só nessa sala. Como o sistema de saúde está colapsado em toda a região e o Hospital São Lucas não está atendendo pacientes contaminados com a COVID, a carta enviada de intenção ao consórcio quer que toda a área de urgência e emergência seja concentrada aqui no Hospital São Lucas. isso pode ajudar a desafogar o sistema de saúde em toda a região. O Hospital São Lucas é um hospital credenciado, o SUS já presta serviço ao SUS e nós entendemos que seria obviamente mais fácil você realizar melhoras em uma infraestrutura, às vezes até uma ampliação, do que você ter que criar novas unidades hospitalares. O hospital agora aguarda um parecer técnico do SIS Reúno que deve avaliar o hospital e verificar a disponibilidade de uso da estrutura através do programa. Para o Conselheiro Estadual de Saúde, a implantação do SIS Reúno ajuda a desafogar e agilizar o sistema de saúde na região. Se implantado o SAMU na nossa região será uma tranquilidade muito grande para os gestores da saúde, prefeitos e secretários municipais porque o SAMU dando atenção na urgência e emergência resolvendo essa situação, levando aporte financeiro para os hospitais de pequeno porte, organizando todo o sistema, os gestores poderão trabalhar as outras demandas da saúde com calma, com planejamento e o Conselho Estadual de Saúde já conseguiu colocar no plano estadual de saúde para ser contemplado nesse ano de 2021 a implantação do SAMU na nossa região. A intenção é levar uma nova imagem do hospital que sofreu tanto nos últimos anos por falta de recursos financeiros. O gestor da unidade diz que o SUS tem uma parcela de culpa pela defasagem do hospital nos últimos anos. Um dos grandes fatores que no meu entendimento que contribuíram para que isso ocorresse para que a gente tivesse problemas em relação à questão assistencial a gente tem que deixar isso muito claro que é o fato do financiamento dos serviços que são prestados pelo hospital hoje ele é inadequado eu quero dizer o hospital recebe com base em uma tabela SUS que encontra-se completamente defasada e isso obviamente traz impactos direto na administração financeira do hospital deve-se levar em conta que o hospital tem muitos problemas que isso é reconhecido mas que tem uma gestão que está correndo atrás para regularizar esses problemas e que a nossa região não pode devido a defasagem muito grande de leitos simplesmente descartar um hospital do tamanho do hospital São Lucas Ludmila como é que a gente avalia então essa disponibilidade do hospital São Lucas em oferecer essa prestação de serviço para esse serviço público de saúde em nossa região diante de tantas dificuldades que a instituição de saúde enfrenta e até de uma de declarações fortes por meio do município por parte do município de Patos de Minas com relação à integridade daquela estrutura de que maneira a gente avalia tudo isso Odair é mesmo preocupante a gente sabe reconhece o próprio hospital também dessa questão de problemas estruturais sérios que precisam ser corrigidos desde falta de insumos e outras questões já apontadas até mesmo pelo próprio Ministério Público Estadual mas a gente vive um cenário de guerra e no cenário de guerra a gente tem que usar todos os artefatos para proteger as pessoas e a gente tem uma estrutura que pode ser bem utilizada é claro que a gente vai precisar de um investimento de um aporte é um hospital lembrando é um hospital particular mas que atende 100% a rede SUS e que no momento está com leitos tem essa disponibilidade de novo mais uma vez como fez durante todo o ano de 2020 se coloca à disposição agora para toda a região noroeste para captar esses pacientes que necessitam de internação e mais um problema precisa desse credenciamento precisa de resolver várias questões então tem vários problemas para se resolver não se apresentam as soluções a essa necessidade real de toda a sociedade de vários municípios aqui da região noroeste da triângulo norte pela capacidade pela necessidade de leitos aí temos a estrutura mas não podemos porque tem outras questões a serem resolvidas então olha é aquele assim a gente não acha a ponta para poder aí desfazer todo esse embaraço mas é preciso buscar uma solução a gente está nesse momento que a gente precisa utilizar as armas que tem e tem um hospital com estrutura com leitos é hora aí de mexer o doce de acelerar de verificar o que pode ser feito de corrigir sanar esses problemas e aí pensar aí nessa estrutura né senão pensa bem a gente no sufoco que estamos aí e aquela estrutura lá parada enquanto podia estar servindo para acolher tantas vítimas pois é por falar em estrutura hospitalar em meio ao caos da pandemia da covid-19 o executivo de patos de menas o executivo patense já faz planos para o futuro do hospital de campanha viu nós estamos trabalhando para que aquela estrutura fique como um legado para a cidade não é segredo para ninguém que existe essa demanda histórica na nossa cidade é uma demanda de décadas a população de patos quem tem um problema cardíaco tem que correr 500 quilômetros de distância e ir para São Sebastião do Paraíso quem tem que precisa de uma UTI neonatal precisa de uma UTI às vezes tem tido dificuldade então é o momento da gente avançar nisso o formato de ser um hospital municipal ser uma santa casa isso acho que pouco importa o que importa é que a população seja atendida no SUS e isso nós vamos fazer então nós estamos trabalhando para atender quem está cometido pela Covid mas paralelamente nós também estamos equipando aquele espaço lá para que aquilo fique para o município Luzmila isso já tinha sido inclusive levantado na gestão anterior quando o prefeito anterior público ficou inclusive uma carta de intenções uma carta aberta à população falando dessa intenção de termos um hospital municipal aqui em Patos de Minas ali naquela estrutura mas aí a coisa foi não andou a questão da Covid também a questão da pandemia e aí o prefeito vem com uma com uma afirmativa como essa da possibilidade de um legado de toda essa estrutura utilizada para a Covid futuramente possa virar aí um hospital municipal de que maneira a gente pode entender essa fala aí do Falcão certamente Odair Patos de Minas precisa isso há muito tempo desse hospital de campanha houve essa conversa no ano passado para que essa estrutura montada no hospital de campanha e virasse esse hospital municipal mas nessa conversa inicial com a reitoria do centro universitário de Patos de Minas com a FEPAM também com o conselho de curadores da fundação educacional de Patos de Minas primeiro foi pedido aí várias outras informações porque não é uma coisa tão simples assim é uma necessidade obviamente mas atualmente ou agora a gente vive uma emergência muito maior relacionada à pandemia é preciso pensar no futuro planejar até mesmo como empreendedor como gestor mas a gente tem alguns problemas urgentes no momento e até no futuro próximo para a gente resolver relacionada aí a essa pandemia que assola com relação a essa transformação do hospital de campanha em um hospital municipal a gente torce para que isso acontece mas talvez não seja uma coisa assim tão breve e tão simples de acontecer e os esforços agora devem ser sim concentrados nessa questão aí de abertura de estruturação do próprio hospital de campanha até mesmo quando o próprio governo de Minas Gerais anuncia essa falta ou quase desabastecimento de medicamentos e insumos necessários para tratar os doentes com a COVID de Minas Gerais a gente vai terminar o NDV News desta sexta-feira celebrando a vida né o Luiz está me falando aqui que tem um outro material antes Luiz ah sim ele está me dizendo aqui que nós temos a Paula Mota falando sobre a vaquinha né essa organização que hoje está muito na moda de se dizer vaquinha mas nada mais é do que uma movimentação uma ação entre pessoas para poder arrecadar fundos e ajudar alguém né como é o caso daquela família que teve a casa toda incendiada e a Paula Mota traz essa informação aí pra gente bom e após o incêndio de ontem aqui na rua Amapá nós retornamos na casa da Dalva para mostrar como que ficou a situação da casa pelas imagens é possível observar a quantidade de destroços espalhados pelo chão o teto também bastante danificado o que mostra que de fato não dava para a família continuar ali a família da Dalva está na casa de vizinhos ainda ela continua recebendo o auxílio deles e eles conseguiram também uma casa para ela para ela poder morar com os filhos só que ainda não tem móveis ainda não tem muita coisa e por isso eles fizeram uma vaquinha para conseguir as doações e precisam da ajuda da população eu conversei com o Carlos que é o responsável por essa vaquinha a respeito desse assunto e para saber o que as pessoas podem fazer para ajudar o estado foi gravíssimo da situação da casa e a gente agora está tentando ainda avaliar qual foi o prejuízo final para a gente poder estar começando a reconstrução da casa novamente olha os dois rapazes essa noite ainda vai dormir comigo por falta de lugar para dormir na nova casa a mãe a gente vai tentar adaptar ela na casa hoje ainda e tem as duas crianças que vão ficar na casa da vizinha também hoje à noite e até agora a gente está esperando as doações e estamos tentando deixar o mais rápido possível pronto para eles poderem ficar na casa estou fazendo uma campanha nas redes sociais divulgando bastante o acontecido e as pessoas estão entrando em contato comigo através do whatsapp e de redes sociais para poder estar sabendo como ajudar e a gente está acabando arrecadando as doações amanhã a gente conseguir um caminhão para poder estar passando os endereços para buscar as coisas que foram chegando foram recebendo eu vou conversar também com a Dalva que já está aqui ao meu lado ela ontem precisou ir para o hospital ser atendida porque inalou fumaça e começou a passar mal Dalva boa noite primeiro conta para a gente como que você está hoje está mais calma está melhor está melhor eu fui para o hospital fui medicada lá tomei um soro aí hoje uma hora da tarde e eles me liberaram é horrível eu não desejo isso para ninguém que eu passei ontem não desejo porque o que eu passei ontem eu assustei muito tomei muito susto e foi bom porque meus filhos não estavam em casa tinha saído eu estava aqui na vizinha quando eu vi o fogo lá dentro aí só que eu fui lá para tentar apagar o fogo no que eu voltei lá eu nalei a fumaça como eu tenho renite alérgica aí fez muito mal eu não aguento nem voltar lá sentir o cheiro da fumaça do que está lá se eu for lá eu passo mal porque aí eu fico com falta de ar sabe o que que precisa agora? não o que as pessoas puderem doar vai ser bem vindo sabe como dizem a gente já ganhou bem coisa mas o que a pessoa puder doar para a gente vai ser bem vindo esperar voltar pelo menos a uma normalidade com a família é normal né porque o que passei ontem não foi fácil não obrigada mais uma vez então eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV obrigado Paula pois é Ludmila todos os esforços e ajudas são válidas neste momento a família perdeu tudo a gente olha ali tudo consumido pelas chamas pelo fogo que atingiu essa residência ontem a gente abriu a NTV News mostrando esse caso mas a gente voltou até a família até para saber se a Dalva estava bem como se encontrava a família nesse momento que bom que ela já se recupera e as pessoas também se mobilizam para ajudá-la os filhos também porque é muito triste uma pessoa já numa situação difícil com muitas dificuldades conforme a gente contou ela mesma e chegar e de repente perceber né que quase tudo que conseguiu juntar foi perdido mas a gente tem essa certeza da solidariedade das pessoas dessa rede de apoio que vai ajudar tanto a Dalva quanto os filhos nesse momento complicado é não tem sido fácil não essa sexta-feira não foi diferente a gente vai terminar o News de hoje celebrando a vida né tem um telespectador da NTV lá de Lagoa Formosa que venceu a batalha contra a Covid-19 e uma das primeiras coisas que ele fez foi sintonizar o nosso canal Foram mais de 20 dias na luta contra a Covid Falta de hora apetite ruim tudo que pensar causa é ter cuidado muito cuidado o seu Geraldo de 75 anos que mora em Lagoa Formosa venceu a batalha e agora segue o processo de recuperação e uma das primeiras coisas que fez ao deixar o hospital foi sintonizar a NTV eu vou acompanhar a NTV falando das 11h30 no meio-dia e do meio-dia até uma hora ou do meio-dia todo dia e a seta-noite que bom poder terminar essa edição com uma notícia boa do Geraldo se recuperando né e mandar um grande abraço pra ele aí que acompanha sempre e certamente está em casa nesse momento nos assistindo Ludmila com certeza né ó seu Geraldo um beijo no seu coração a todas as pessoas que nos acompanham a gente deseja mais e mais saúde uma plena recuperação assim como também pra todos que enfrentam que passam por esse momento hoje foi um jornal difícil de fazer mas é bom a gente ter esse momento pra se restabelecer esse momento de esperança nosso carinho e nossa gratidão então a gente fica por aqui com a análise mas volta amanhã né Ludmila é isso aí Odair muito obrigada pela companhia por estarmos aqui de novo dividindo e compartilhando analisando tantas informações e a todos de casa também que acompanharam mais uma edição do NTV News obrigada a todos boa noite mais uma vez cuidem-se pois é outro a gente manda novamente um grande abraço pro geral toda a família dele lá que estão nos assistindo aqui pela NTV continue aí ligado a gente está sempre aqui cumprindo essa missão de levar informação viu geral outras notícias você acessa o portal patoja.com.br o NTV News volta amanhã às 19 horas eu te espero até lá o NTV News